E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados na cor vermelha. Estou aqui hoje, então, para falar com vocês sobre o nosso assunto de hoje. E assim como nas aulas anteriores, eu quero começar a aula de hoje fazendo um questionamento para vocês. Eu quero perguntar para vocês se vocês já pararam para pensar sobre como e se a língua muda através do tempo. A gente pode dizer que a língua que a gente fala hoje, né? Dentro da realidade que a gente tem hoje, dentro dos costumes linguísticos que a gente tem hoje. É a mesma língua que a gente tinha há 10 anos atrás? E vamos um pouquinho mais longe. Essa língua que a gente fala hoje é a mesma língua que se falava há 300 anos atrás? E de onde surgiu a nossa língua? Que referências a gente tem? De onde a gente retirou o patrimônio histórico, linguístico e cultural que a gente tem hoje? Então, na nossa terceira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução da língua através do tempo. Lembrando que aqui no cantinho vocês têm acesso ao meu Instagram, se vocês quiserem seguir, acompanhar por lá e também ao meu e-mail educar. E são duas ferramentas ali, dois modos da gente conversar e dialogar um pouquinho. Vocês já viram esse fluxograma aqui nas duas aulas anteriores, né? E eu vou retomar ele porque a gente precisa dele para falar, né? Um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Eu volto às nossas dicotomias do Saussure, né? O Saussure é um linguista considerado o pai da linguística, tá? Ele formou as principais bases teóricas daquilo que a gente estuda hoje em língua portuguesa e nas aulas anteriores eu comentei com vocês sobre o conceito de dicotomia, né? A dicotomia Saussureana, né? Primeiro, pensando o que é uma dicotomia. Dicotomia é o estudo de dois conceitos que são opostos e ele trabalha com três dicotomias principais. A primeira é a língua e a fala, ou langue e parole, como ele chama. A segunda são os sintagmas e os paradigmas e a terceira diacronia e sincronia. Na aula de hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre os conceitos de diacronia e sincronia. O que é sincronia e o que é diacronia? São nomes meio estranhos, né? A gente não costuma usar no dia a dia, então é bom a gente trazer o significado desses conceitos. Primeiro, sincronia. Quando a gente pensar em língua portuguesa, é muito importante a gente pensar o nome das coisas, tá? Vocês vão entender isso através, né? Ao longo das nossas aulas. O nome que a gente dá para as coisas é muito importante, porque o nome ajuda a gente a entender o conceito ou o que são aquelas coisas. Então, vocês vão me ouvir dizer isso muitas vezes ao longo das nossas aulas. Pensa no nome que essa coisa tem. Pensa no nome, lembra do nome, tá? Então, aqui a gente começa retomando, né? O que significam esses nomes de sincronia e diacronia. O nome sincronia é formado do grego sim, que significa juntamente, juntamente, mais a junção de cronos, que significa tempo. Então, sincronia, de uma maneira simples, a gente poderia dizer que é o mesmo que ao mesmo tempo, tá? Já a diacronia, também do grego, é formado pela partezinha aqui. Dia, que significa através, mais cronos, né? Cronia, cronos, que significa tempo. Então, diacronia significa através do tempo. Então, de uma maneira bem simplista, sincronia é aquilo que a gente vai olhar dentro de um tempo específico. E diacronia é aquele estudo que a gente vai fazer ao longo de um determinado tempo, tá? Eu gosto muito desse fluxograma aqui, porque eu acho que ele ajuda a gente a entender bem, né? Como é que isso funciona de uma maneira mais prática. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu acho que ele ajuda a gente a colocar de uma maneira bem simples o que é esse estudo. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um período A, que eu vou hipoteticamente dizer que vai de 1500 a 1600, um período B que vai de 1800 a 1900 e um período C que vai de 2000 até agora, tá? Se eu for estudar este período A aqui e analisar como é que a língua, né? Funciona só dentro deste período, eu estou fazendo um estudo sincrônico. Eu estou olhando a língua neste eixo aqui, tá? Se eu for olhar como é que a língua funciona hoje, dentro deste período aqui, eu estou fazendo um estudo sincrônico. Agora, se eu olho como é que a língua vai funcionar de 1500 até hoje, até os dias atuais, olhando essa linha do tempo evolutiva, aí eu vou estar fazendo um período, um período, um estudo diacrônico, tá? Então, aqui eu tenho o eixo da coexistência, o que é isso? Os tipos de linguagem que coexistem dentro de um mesmo período de tempo e aqui eu vou ter o eixo das sucessões, ou seja, como a linguagem vai modificar sucessivamente ao longo do tempo, tá? Então, de repente, isso daqui, vocês podem fazer um print aí na tela, fazer as anotações de vocês no caderno, isso aqui eu acho que é bacana vocês terem nas anotações de vocês da aula de hoje. É uma maneira visual, gráfica e simples de entender o que é diacronia e o que é o estudo da sincronia, tá? Agora, para a gente falar em língua, para a gente falar em origem histórica, para a gente falar nessa mudança através do tempo, eu trouxe para vocês uma reflexão sobre patrimônio. Ah, professor, o que tem a ver patrimônio com língua? O que tem a ver patrimônio com mudança linguística, com história, né? O que lógica isso tem? A gente tem que pensar que existe uma coisa que se chama patrimônio linguístico, tá? E patrimônio linguístico é aquele acervo que a gente tem culturalmente organizado na nossa língua através do tempo. Para entender mais especificamente o que é um patrimônio linguístico, eu trago para vocês aqui o conceito do que é um patrimônio. Vamos dar uma olhada. A palavra patrimônio, ela tem origem no latim e ela significa o conjunto de bens pertencentes ao paterfamílias, né? Ao pai de família. E também, portanto, a herança paterna. Pater, pai e pátria, a terra que pertence ao pai. São duas das palavras latinas da família de patrimônio, tá? Então, aqui eu trouxe, né? Uma imagem para vocês ficarem aí meio curiosos, né? O que é isso, professora? Esse bando de palavras esquisita, né? Mas aqui a gente pode pensar que são as primeiras origens históricas daquilo que a gente chama de língua portuguesa hoje, tá? Então, para a gente pensar na língua portuguesa hoje, a gente precisa retomar esse conceito histórico de onde veio a nossa língua. Pensando em patrimônio, né? Pensando no conceito de patrimônio, a gente primeiramente associa patrimônio a uma coisa financeira, né? Dinheiro, mas a gente também tem que pensar que existe aquilo que a gente chama de patrimônio imaterial. E eu trago aqui para vocês como exemplo, né? Como uma pessoa que morou seis anos em Pernambuco, eu não podia deixar de falar do patrimônio cultural, que é, por exemplo, o frevo. O frevo é uma representação cultural, é uma dança típica de Pernambuco, que é considerado hoje um patrimônio cultural da humanidade. E esse tipo de patrimônio a gente chama de patrimônio imaterial, ou seja, ele não tem matéria física, como dinheiro, por exemplo. Dinheiro é uma matéria física, a gente tem notas, moedas, joias, casas, carros, patrimônio físico. Mas a língua, assim como a dança do frevo, é o que a gente chama de patrimônio imaterial. Daí eu trouxe para vocês algumas análises, alguns dados históricos, alguns dados quase geográficos também, sobre como é que funciona a língua portuguesa no mundo. A gente tem aqui um ranking dos dez idiomas mais falados no mundo. Eu vou falar aqui dos três primeiros, por exemplo. A gente tem o mandarim na China, por uma questão óbvia, a China é um país extremamente populoso, então é óbvio que a gente vai ter a China ali em primeiro lugar. O espanhol em segundo, o inglês em terceiro. A gente tem o árabe em quarto, dois idiomas diferentes falados na Índia ali em quinto e sexto. E português a gente tem um sétimo lugar com 170 milhões de falantes no mundo. Depois vem o russo, o japonês e o alemão. Então a gente vê que pensando geograficamente na quantidade gigante de países que existem no mundo, a gente tem a língua portuguesa como o sétimo idioma mais falado. Então isso é muita coisa. A gente tem um idioma aí riquíssimo e pensando em números, importantíssimo dentro do nosso contexto mundial. E dentro do Brasil, a gente sempre fala assim, língua portuguesa. A gente pensa em uma coisa quase que unificada. Se a gente for pensar no português daqui do Brasil e o português de Portugal, a gente já tem diferenças. Tanto no sotaque, a gente percebe que os portugueses de Portugal falam diferente da gente, quanto talvez até na maneira como a gente se comunica. Eu sempre brinco que o português de Portugal, as pessoas em Portugal, elas são muito mais literais que a gente para as coisas. Se vocês chegarem, por exemplo, numa padaria em Portugal e perguntarem se tem pão, eles vão te responder que sim, mas eles não vão te dar o pão. Porque aí tu perguntou se tinha pão, tu não pediu que ele te desse pão. Então lá em Portugal, as pessoas interpretam a língua de maneira muito mais literal que a gente. Aqui a gente tem esses sentidos muito mais diferentes que a gente foi criando, eu brinco aqui com a malandragem brasileira, ao longo do tempo. Agora, quando a gente fala em língua portuguesa, a gente não está falando, mesmo pensando dentro do Brasil, a gente não está falando de uma língua só, de uma coisa única. A gente está falando de um conjunto diferenciado de maneiras de se falar dentro do nosso país. E lembrando que, historicamente, a gente tem a questão dos índios e por isso a gente tem aqui no Brasil, a gente é considerado o oitavo país do mundo com o maior número de idiomas falado dentro do nosso território. E a gente tem ao todo 234 idiomas que são falados dentro do nosso país, sendo que desses 234, 200 são línguas indígenas. Olha aí a importância da língua indígena para o nosso português. E dessas 241, desses 200 idiomas, 41 já estão extintos. Então, é importante a gente pensar que a nossa língua, ela não é unificada, a gente tem a língua portuguesa como língua materna e principal, mas ela não é a única falada aqui. E para a gente pensar nessa organização de como é que funciona a língua portuguesa, a gente precisa falar um pouquinho sobre história. E a gente precisa voltar lá no nosso descobrimento do Brasil. E eu acho que para falar de história, eu poderia falar de história com vocês? Poderia. Mas eu acho que talvez seja mais interessante eu chamar aqui o nosso colega, o Lucas, para conversar um pouquinho sobre história junto comigo. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Lucas, então. Sou o professor do componente de história. Eu sou um homem branco. Eu tenho cabelo curto, castanho. Uso uma barba também, castanha. Estou usando uma camiseta de cor vinho ou magenta. E o fundo aqui atrás é branco, nosso quadro branco aqui. E é muito importante, então, essa questão histórica, exatamente pela diversidade étnica que o Brasil apresenta. E a gente fala, então, desse descobrimento do Brasil, que alguns vão dizer, então, que na verdade não é um descobrimento, seria uma invasão que o Brasil sofreu dos portugueses que começaram a colonizar o Brasil. Importante a gente lembrar que existe uma história anterior a 1500 dos povos indígenas, né? E que esses povos também possuem entre si diversas dinâmicas, né? E essas línguas indígenas, né? Que são tão diversas, elas também tinham uma influência entre si, essa diversidade desses povos diferentes antes da colonização portuguesa. E a partir de 1500, então, a gente começa a ter o contato entre essas duas culturas muito diferentes, uma cultura europeia e diversas culturas indígenas. Começam movimentos de migração interna desses povos, né? Tentando fugir, tentando evitar o contato com os portugueses. Depois, a gente tem a trazida de povos africanos contra a sua vontade para o Brasil, que também traz uma diversidade, uma riqueza em termos da influência na língua, né? A gente não pode apagar essa violência, essa questão que esses povos foram trazidos contra a sua vontade, mas a gente tem, então, na língua brasileira, essas três influências principais no português, né? Essa influência europeia, do português lá de Portugal, a influência de diversas línguas indígenas e também essa diversidade de línguas africanas, que também foram trazidas para cá e influenciaram, tanto na questão do vocabulário, de palavras que têm origem indígena e origem africana e também na própria fonética, né? Esses diferentes sotaques que a gente vê no Brasil, eles são fruto também dessa diferente influência de povos diversos, né? Da influência indígena, da influência africana e de outros povos migrantes que foram vindo para o Brasil depois. Eu fiquei ouvindo tu falar de sotaque, fiquei pensando aqui comigo, dentro do próprio Rio Grande do Sul, né? A gente pode dizer que a gente vive vários sotaques diferentes. Se a gente pegar o sotaque da capital, o sotaque do litoral, o sotaque do interior e o sotaque da fronteira que faz, né? Divisa ali com planetas, com países que falam a língua espanhola, a gente tem sotaques completamente diferentes. E a gente percebe exatamente isso. Depende muito de onde esses povos que vieram se, né? Criaram raízes, se organizaram e como eles mexeram linguisticamente com a realidade que a gente tinha aqui no país, né? Isso é muito interessante, Lucas. Eu trouxe aqui, eu gosto de fluxograma, né? Já deu para perceber que eu acho que isso ajuda a gente a pensar bastante. Aqui a gente tem uma organização de como é que é a língua portuguesa, né? De onde ela veio? Bom, se a gente vai falar em língua portuguesa, a gente tem que retomar os conceitos históricos, né? Porque ela não surgiu do nada. E ela vai aparecer, assim como o espanhol, o francês, o italiano e o romeno, lá do latim, tá? Então, a gente tem ali quatro, quatro não, cinco línguas que vão surgir dessa evolução que vai vir lá do latim, do latim vulgar e ela vai, né? Se organizando. Lembrando que, se a gente for pensar, a gente vem, né? Dessa língua romana aí, historicamente falando. Então, é bem interessante a gente retomar esses conceitos históricos. Quando a gente for falar mais adiante lá sobre substantivos, eu vou retomar isso daqui porque a gente vai ver que dá para fazer um link bem interessante, tá? E sobre as imigrações no Brasil, Lucas? A gente pode dizer que elas vão influenciar a língua? Como é que isso funciona? Essas imigrações, então, vão influenciar muito, exatamente pelo fato de que cada migrante vai trazer, então, um pouco da sua língua, um pouco da sua forma de pronunciar essas palavras e a gente percebe que o que vai acontecendo é uma mistura, né? Que se vê tanto no sotaque, como eu já tinha falado, quanto nesse vocabulário, né? E o Brasil, ele recebe muitos migrantes, historicamente, né? Desde o século 19, 20, passa a receber outros migrantes, né? Com um perfil diferente daqueles do período colonial. Então, o Brasil, ele segue recebendo imigrantes de Portugal, vai receber uma leva muito significativa de imigrantes italianos, espanhóis, alemães, japoneses, russos, austríacos. Tá fora aí dessa tabela, mas eu acho que a gente também pode mencionar os imigrantes poloneses e também uma comunidade libanesa, muito grande, muito significativa, né? E a gente sabe que ela acaba se concentrando nesses imigrantes, às vezes, mais em alguns estados, né? Por exemplo, os alemães estão mais presentes nos estados aqui da região sul. E eles fazem se ver essa presença na língua também, né? A gente sabe que, como tu falou, no interior do Rio Grande do Sul, a gente vê muito marcado esse sotaque alemão. E existem, inclusive, algumas cidades que têm alguns idiomas, alguns dialetos, né? Que são de origem alemã também e influenciam a forma das pessoas de pronunciarem a própria língua portuguesa. Então, esses imigrantes vão influenciar e muito a nossa forma de falar. E é interessante que vai ao encontro exatamente do que tu disse, de que a língua, ela, na verdade, é viva. Ela se transforma, né? E esses povos, então, eles trazem a sua herança e acabam impactando, acabam alterando a língua portuguesa. Dois dados, assim, nessa tabela aqui que eu achei interessante, que eu não tinha parado para pensar até olhar para a tabela. Eu não sabia que a imigração italiana era tão forte. Eu sempre achei, exatamente por morar no Rio Grande do Sul, que talvez a imigração alemã fosse, e a espanhola fosse mais significativa do que os italianos. Então, me surpreendeu muito o fato de ter tanto imigrante italiano, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com os alemães, né? Uma diferença bem significativa. E outra coisa que aqui, é claro que aqui a gente está falando de imigração, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar da importância dos índios e dos negros, né? Que não, os povos africanos que não foram, infelizmente, imigrantes, né? Por isso eles não entram nessas tabelas, mas a gente sabe que vem um número significativo de pessoas da África e que elas vão influenciar também, né? A nossa língua portuguesa. E aqui a gente trouxe alguns dados, né? Sobre esse Brasil aí que está nessa rota das migrações. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre eles para mim, por favor. Então, é interessante também que nessa questão desses movimentos, a gente pensa em movimentos externos, né? Exógenos, de imigrantes que vieram de fora do país, mas a gente também tem movimentos de migração interna, tanto dentro da América Latina, quanto dentro do próprio país. Então, o Brasil tem recebido vários migrantes de outros países da América Latina e também existem migrações dentro do próprio país, né? De pessoas que migram de cidade, que migram de estado e também trazem essa herança cultural, né? Da linguagem, do sotaque, das palavras e acabam misturando ainda mais essas influências, né? E acho que uma questão que é interessante também é pensar na própria influência hoje em dia da internet, do YouTube, do TikTok, que daí as crianças veem influencers de outros estados ou às vezes até de outros países e acabam pegando um pouco algumas palavras, alguns trejeitos, um pouco do sotaque. Há pouco tempo atrás saiu uma matéria, inclusive, de portugueses que reclamavam que os filhos estavam falando igual a brasileiros, né? Por causa do YouTube. Exato, que viam influencers brasileiros aí e os portugueses reclamando que estavam perdendo a língua portuguesa para o Brasil. Inclusive, se fez muita piada que se falou que isso era uma reparação histórica, né? Eles levaram tanto da gente. Agora, a gente ia tirar, então, um pouquinho dessa questão do sotaque deles, do português de Portugal. Então, um dado que eu achei interessante aqui foi que entre 2010 e 2015, a gente tem um número que eu acho significativo de 713 mil estrangeiros residindo no país. Isso mais ainda se a gente pensar em quantos descendentes de estrangeiros a gente tem. Então, a gente tem um país formado por muitos descendentes e ainda bastante gente chegando para morar aqui. E aqui, sobre a questão dos movimentos migratórios na América do Sul. Então, mostrando um pouquinho essa questão de que grande parte desses movimentos são intrarregionais, né? Ou seja, deslocam-se para outras nações da região e não para a Europa ou para os Estados Unidos, né? Então, dessa influência também interna dentro da própria América do Sul, né? Desde 2010, o fluxo de europeus migrando para a América Latina e o Caribe é maior do que o inverso, né? Olha que bacana. Bem interessante, né, essa informação. Em 2015, cerca de 700 mil estrangeiros vindo da Europa moravam na América do Sul. Olha aí. A gente tem dados que eu acho que são extremamente relevantes, porque não há como se pensar como é que a língua se organiza hoje sem pensar nesses movimentos que a gente faz e como eles vão trazer essas influências. E, por fim, a gente tem aqui esse ranking do recebimento de estrangeiros na América do Sul. E eu confesso que eu me surpreendi com a Argentina estar em primeiro lugar. Porque, se a gente for pensar, o Brasil é o país com maior território, né? Na América do Sul. Então, para mim, seria meio lógico nós recebermos mais pessoas. porque nós temos um território maior. E me surpreendeu muito a gente ter ali a Argentina e Venezuela em segundo lugar e o Brasil só lá em terceiro lugar. Eu achei isso bem interessante. O que mais tu pode falar sobre? Eu acho que atualmente também a gente pode ressaltar o fluxo de imigrantes haitianos que a gente tem recebido no Brasil. E que também o Haiti é um país que, por si só, já tem um patrimônio linguístico muito rico. E eles trazem essa influência, essa riqueza da linguagem deles para cá. Se falam diversos idiomas no Haiti. Se fala um pouco de francês, se fala um pouco de espanhol, se tem a língua crioula lá. E que esses haitianos, então, estão cada vez mais presentes aqui e eles também vão acabar influenciando a nossa língua, influenciando um pouco o nosso sotaque, a nossa forma de pronunciar essas palavras e pensar, ao contrário do que os portugueses estavam falando, de reclamar que a gente estava se apropriando da língua portuguesa. Se a língua é viva, é muito importante que esses sinais da migração, da transformação da cultura apareçam na nossa linguagem. Então, pensar que isso também é uma diversidade cultural, uma diversidade linguística e que é importante e que isso só faz crescer o nosso patrimônio cultural. Tu falou do Haiti, eu lembrei de outros dois países que a gente também está sofrendo bastante migração, que é Gana e Senegal. Então, em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, na minha cidade mesmo, a gente tem um número bem grande de ganeses e senegaleses que estão na cidade hoje. Isso, como tu comentou, não é nenhum problema, isso é extremamente interessante cultural e linguisticamente. Eu trouxe também para a gente pensar um pouquinho que a gente tem outros tipos de influência na nossa língua portuguesa. A gente tem palavras que vieram ali dos árabes, dentro desses meios aqui, como alimentação, as situações de guerra, ciência e cultura e comércio, indústria e utensílios. A gente tem palavras que vieram dos suevos e dos visigodos, principalmente dentro da temática militar. A gente tem influências de outros diversos idiomas aqui. E, olha, se a gente for pensar, eu nem sei de onde vêm todas as palavras de língua portuguesa, mesmo sendo uma estudante da língua portuguesa, porque o professor está sempre estudando, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem diversos idiomas dos mais diversos campos e lugares desse mundo. A gente vai ter ali uma influência muito grande do italiano e do espanhol. E a gente pode pensar, inclusive, nas obras literárias, como influentes, também na nossa língua portuguesa. Então, aqui a gente tem o exemplo dos Lusíadas de Camões, onde o uso desses latinismos, dessas palavras de origem latina, era considerado algo de prestígio. Então, a gente vai ter ali diversas palavras como lúcido, malévolo, nítido, que a gente usa ainda hoje e vieram dessa origem ali latina, muito influenciada também pela literatura. E se a gente pensar hoje nessas influências mais modernas, eu trouxe ali o exemplo, por exemplo, do francês e do inglês, que a gente tem palavras como menu e garçom, metrô, que são palavras do nosso dia a dia, e também o deletar, o detetive, que também são palavras que vieram ali da origem inglesa. Pessoal, a nossa análise de linguagem por hoje era isso. Eu agradeço, Lucas, demais a tua participação. Acho que história tem muito a contribuir com língua portuguesa. A gente precisa fazer esse meio de campo entre os componentes curriculares, porque vocês precisam entender que tudo está interligado. A gente não está falando de uma coisa separada e a gente não está tendo um olhar único. a gente precisa entender como um componente pode ajudar e contribuir com o outro. E essa foi a minha ideia, trazendo então história e trazendo o Lucas aqui para conversar com a gente hoje. Temos um caminho longo e bonito aí pela frente. Aguardo vocês na aula 4 e partiu passar. Tchau. 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 Tchau.